Doutor, como ela está? Por favor, com licença. Obrigada. Esta moça está grávida. E está com uma hemorragia. Certamente pelo golpe que sofreu quando caiu da escada. Eu espero que com bastante repouso acabe o perigo. Se não, vai ter que ser transferida para uma clínica para tentar salvar a criança. Não, está doendo. Salve essa moça e o filho e diga o que eu mais posso fazer para ajudar. Por enquanto, nada. A vantagem é que ela é muito jovem e isso pode ajudar a segurar o bebê. Vou ligar mais tarde para saber como ela está. E por favor, qualquer coisa, ligue imediatamente. Principalmente se ela tiver algum desmaio. Está bem? Sim, sim, sim. Sim, doutor. O que o médico disse, hein? O que está esperando, bebê? Por que não me disse, Maricruz? Porque eu não queria acreditar. Várias vezes me disseram, mas eu não quis ir ao médico, porque... Mas como é possível que você não soubesse que eu estava esperando um bebê, Maricruz? Os sintomas, as reações de seu corpo. Eu não sabia de nada disso. O senhor sabe como eu fui burra toda a minha vida e como continuo sendo. Eu... Eu... Eu achava que quando... Que quando eu fosse ter um bebezinho, a barriga ia crescer logo e ia nascer no dia seguinte. E não aconteceu nada disso comigo. Ai... O mais triste é que ninguém acredita no que eu digo. E já vi que o senhor também não. Não. Tá. Maricruz, por favor. Acalme-se, tá? O importante agora é relaxar e tentar dormir um pouco. Não, seu Ale. Eu quero conversar com o senhor. Conversar? Eu já sei que vou morrer. Não. E antes, eu quero contar tudo o que aconteceu na minha vida. Não, Maricruz. Em outro momento você me conta. Ou você não lembra que rolou pelas escadas e precisa repousar bastante. Não, senhor. Eu não tenho tempo. Além do mais... Eu quero pedir uma coisa. Por favor, não abandona a mudinha. O que o senhor ia fazer por mim, por favor, faça por ela, pela minha irmãzinha. Não, não, não. Você não vai morrer, Maricruz. Por favor. Nós precisamos agora que a criança se salve. Mas eu quero morrer, seu Alessandro. Não, não, não. Como pode dizer isso, Maricruz? Sim, senhor. Eu quero ficar com a minha mãe e com o meu avôzinho. Eu não quero viver. Para quê? Que eu vou continuar vivendo. Porque você tem a sua irmãzinha. Porque você tem muitos anos para viver. Porque você também tem a Deus, por favor. Não. Não, eu não tenho Deus. Deus me abandonou. Você também tem a mim. E eu não vou te abandonar. Eu prometi, Maricruz. E agora que está esperando o bebê, tenho mais razão para te proteger. Por favor, tente descansar. Seu Alessandro. Obrigada. De nada. Fale sobre o homem que te enganou. Como o senhor sabe que ele me enganou? Se não está com você, é porque se comportou mal e te deixou. Não. Não, não, não. Por favor, eu não quero falar dele também. Eu odeio ele. Eu odeio ele com toda a minha alma. Ele foi malvado comigo. Muito malvado. Zombou de mim. Ficou comigo mesmo não me amando de verdade. Ele só ficou comigo para brincar. E depois foi embora, dizendo que ia voltar. Mas era tudo mentira. Depois me mandou uma carta para se despedir de mim para sempre. E nunca mais voltou. Me diz o nome dele. Não, seu Alê. É melhor esquecer isso. Esquece ele. Você vai ter um filho dele. Não, eu já disse que vou morrer antes. Não continue com isso, por favor. Eu vou morrer porque eu quero. Entende isso. Não volte a dizer isso, por favor, Maricruz. Doutor, como ela está? Eu dei um calmante e ela está bem. E a febre? Baixou um pouco. Não tem inflamação no ventre. Então, não deve ter infecção. De qualquer maneira, vou receitar um antibiótico para ser dado com a comida. E quando ela puder levantar, vamos fazer uma ultrassonografia. E não é urgente? No momento, não. Doutor, e a criança, ela não se machucou na queda? Temos que esperar mais algumas horas. E o senhor acha que deve ser transferida para um hospital? Não é necessário. Eu confio no senhor, doutor. E agora, o que o doutor disse? Nada de especial. Não mente para mim, seu Alê. Eu tenho certeza que eu vou morrer. Pode falar. Fala logo. Eu não me importo. Diz, eu não tenho medo. Não, Maricruz. Ele não disse isso. Pelo contrário. Receita um remédio que o Tobias vai comprar na farmácia. E com isso vai ficar bem. Não vai morrer. Você vai viver. E agora, mais do que nunca, vai ter um filho. Não quero. Não diga isso. É dele. Esse filho tem o sangue dele e daquela família onde todo mundo é malvado. Eu não quero. Eu não quero esse filho. Maricruz. Maricruz. Escuta. Esse homem tem que estar ao seu lado quando seu filho nascer. Eu vou procurá-lo. Eu vou procurar o pai do seu filho. E será por bem ou será por mal. Mas ele vai ficar com você. Quem foi que pediu para procurar? Para quê? É o pai do seu filho. Não. Diga o nome e ele vai ter que ficar ao seu lado. Mas eu não quero. Diga onde possa encontrá-lo. Vou fazer ele se responsabilizar por seus atos. Deve saber onde ele está. Me diga. Ele é o culpado de toda a minha desgraça. Ele e toda aquela família malvada. Mas você precisa dele ao seu lado, Maricruz. Não, senhor. Eu não preciso de nada. Sabe de uma coisa? Olha, amanhã mesmo, quando eu conseguir levantar, eu pego as minhas coisas da minha irmã, procuro um trabalho onde possa ficar com ela à noite e saio daqui para parar de incomodar. Não fale assim, Maricruz. Eu sei que a gente está incomodando. Que a gente está dando um trabalhão para o senhor. Não. Nem me incomodam. Nem me dão um trabalho. Não quero que eu vá embora. Se quisesse, não teria dito para trazer a sua irmã para cá. Eu disse... Prometi que não ia te abandonar. Eu não prometo, hein, Vão. Mas ele é o pai do seu filho, Maricruz. O problema é que eu não sei onde esse sem vergonha está. Não sabe mesmo? Eu realmente não sei. Por favor. Já chega, tá? Eu não quero falar dele. Agora não. Talvez depois, mas agora não. Tá. Tá bom. Descanse agora. Eu estou lá. Eu estou lá. Eu estou lá. Tchau.